Quando Deus mandou um anjo me dizer que o amor da minha vida era alguém que eu já conhecia, não esperava me encontrar com você. E assim, Deus fez o amor florescer em nossas vidas. E nesses três anos de namoro, vivemos todos os tipos de situações que nos tornaram ainda mais fortes. E não poderia deixar de dizer quantas vezes gritamos gol e gritamos que somos campeões. Até pentacampeões fomos. Sim, o nosso forte sempre foi a paixão pelo futebol. E depois de Deus, o futebol foi o que nos uniu. Hoje, desejo que todos os nossos esforços e nosso amor transbordem em nossos olhares. Que esse amor e felicidade sejam contagiantes pelo resto de nossas vidas. E como diz a música que tocou na hora em que sentiu nosso amor, eu te amei por mil anos e vou te amar por mais mil. Música 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 Todos esses anos ao seu lado foram os melhores vividos. Muitos momentos de alegria, risadas e passeios maravilhosos. Você é uma mulher maravilhosa, talentosa, guerreira, linda, inteligente e às vezes meio marrenta, mas eu amo você desse jeito. Prometo, meu amor, que farei de tudo por você em nosso casamento e te fazer muito feliz ao meu lado. Jamais vou desistir dos nossos sonhos e, na vontade de Deus, vamos conquistar todos eles. Quero ter filhos e construir uma família junto com você. Hoje só tenho a agradecer a Deus imensamente por permitir conhecer você, que é a minha esposa e a mulher da minha vida. Obrigado por estar sempre comigo em todos os momentos de alegrias e tristezas. Você me faz muito feliz e me faz bem estar ao seu lado. Amo você! Amo você! Amo você! Tchau, tchau. Tchau, tchau.